Em 1687, o seu Isaac Newton disse ao mundo que, para cada ação, há sempre uma reação de mesma intensidade, porém em sentido oposto. Então, quando o Habib Nurmagomedov diz que José Aldo não está mais no auge, não tem qualquer chance de ser campeão e luta apenas por dinheiro, naturalmente o brasileiro, cedo ou tarde, teria o seu direito de resposta. E essa, claro, veio. Abre aspas para o que o campeão do povo disse em entrevista ao jornal inglês The Mirror. O que o Habib disse me soou desrespeitoso. Não sei por que ele desprezou a minha vitória sobre o Pedro Munhoz. Ele disse que estou acabado e não tenho mais chance de ser campeão. Lembrou da minha derrota por pior terriã, mas derrotas também fazem parte do esporte. Habib teria perdido cedo ou tarde se não tivesse corrido quando virou campeão. Eu já disse aqui no canal que a teoria do Habib de que todo lutador tem apenas um auge e depois desse auge entra na descendente faz sentido. Também disse que determinar exatamente quando é esse auge é praticamente impossível, é muito subjetivo. Então ele queria fazer isso com o Aldo para defender o seu argumento e pior, interpretar a motivação de um cara que ele sequer conhece é feio. Claro, ele tem a opinião dele, pode expressá-la como bem quiser, mas se prepare para escutar outro grande nome do esporte dizendo ao público que ele correu. E é aquele negócio, percepção é realidade. O Habib se afastou do esporte há pouco tempo, então ainda está com muita moral. Mas se a narrativa de que ele saiu no auge com apenas 32 anos para não manchar o cartel for repetida e ganhar corpo, e novos nomes na concorrida categoria até 70 quilos forem fazendo o público se afastar dele, a percepção pode mudar. Como foi recente, está fresco na memória. A gente sabe bem o peso da morte do pai, melhor amigo e mestre teve na decisão. Se o pai do Habib estivesse vivo, ele ainda estaria lutando. Mas o Habib, mesmo com o pai do lado, já falava bastante sobre a pressão de ser invicto, campeão do UFC e atleta número 1 da Rússia. E a felicidade estampada no rosto mais rechonchudo dele hoje denota um claro alívio de quem tirou uma tonelada de responsabilidade das costas. E claro, ninguém aqui tem bola de cristal, mas o ponto do Aldo também faz sentido. Se no boxe, campeões que se aposentam invictos são praticamente unicórnios, tipo um rock marciano, um Floyd Mayweather ou um Andre Ward, no MMA o pentátulo da luta é ainda mais improvável com tantas possibilidades e variáveis. É exatamente por isso que ser 29-0 nesse esporte, ainda mais no peso leve, é fantástico e único, e por esse motivo considera o Habib o maior nome da história da categoria. Mas se ele continuasse aceitando qualquer um mesmo, desde o Charles Dubronx, ao melhor amigo Islam Mahashev, até o pessoal que tá mais atrás, mas que já já chega no topo, tipo o Sarukyan e o Rafael Fiziev, a chance dele se aposentar invicto com idade normal, sei lá, de 38 a 42 anos, pra mim seria muito, mas muito pequena. Não porque eu não acho o Habib especial, eu acho, mas continuar tendo 100% das noites felizes, sem uma lesão pior ou uma desmotivação, ainda mais nesse nível de competição, é altamente improvável. O Aldo ainda encerrou a entrevista indo mais fundo no aspecto psicológico dessa nova rivalidade. Abre aspas. Eu nunca vou me arrepender, porque tô lutando até hoje. Já o Habib vai se perguntar, se eu tivesse continuado, poderia ter sido o melhor da história? Isso está o consumindo por dentro. Ok, de repente todo lutador tem só um auge, mas quem garante que o do Habib já foi agora, com 32 anos, e não seria com 34, 35? Com mais uma única vitória, por exemplo, ele teria chegado a 30 a 0 e virado recordista histórico, saindo do empate com BJ Penn e Ben Henderson. E vocês acham que um cara que nasceu, cresceu e se desenvolveu competindo, não pensa nesse tipo de coisa? O Aldo pode estar certo, repetir a história do auge, querer acreditar que o seu estava passando, pode ser uma forma de botar a cabeça no travesseiro e dormir à noite. Mas a única forma de ter certeza mesmo é indo lá, botando a cara e correndo o risco de perder noite após noite. E é isso que o Aldo segue fazendo. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa nova rivalidade, José Aldo versus Habib Nurmagomedov, lembrando que em uma das vezes em que o Tony Ferguson se lesionou, o Aldo, que lutava no peso pena, levantou a mão, topou substituí-lo, mas o Habib não quis, não achava que a carreira do Aldo estava num ponto compatível com a sua, e a gente acabou perdendo essa luta. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, considere também, para concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo exclusivo. Essa semana tem vídeo exclusivo para os membros, eu falando sobre o processo de venda aqui dos vídeos do sexto round, principalmente ajudando esse humilde canal, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam também a minha última resenha. Ontem falei sobre o pós-timijando no cachorro, o fim do mundo, Jake Paul esnobando Anderson Silva e Vitor Belfort. Para entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.